Foi no alto da avenida Júlio Assis Cavalheiro, na entrada de Francisco Beltrão. Milhares de pessoas acompanharam as disputas que esbanjaram criatividade na categoria Carros Alegóricos. O domingo teve carro que relembrou séries conhecidas como a Casa de Papel e até caixões desfilando na pista. Os carrinhos tradicionais também não faltaram. Os quatro primeiros colocados em cada categoria receberam troféus e prêmios em dinheiro. Acredito ser uma das maiores do estado do Paraná e talvez o ano que vem teremos uma melhor ainda. Então isso é o objetivo de nós proporcionar um domingo diferente num esporte, praticamente um esporte radical, trazendo o saudosismo e colocando também a nossa juventude, o que nós praticávamos no passado. E aí Obrigado.